Bom amigos policiais e bombeiros militares, estamos aqui com mais uma revista eletrônica e essa de hoje ela está com muito assunto, bem diversificada. Eu tinha alguns assuntos para falar, mas devido a assembleia na Praça do Relógio e os acontecimentos que tiveram aí com declarações do comando, entrevistas, decretação da operação novamente aí, aí eu tive que mudar um pouco aqui a nossa revista, por isso eu passei quase uma semana aí sem apresentar e vou ter que mudar um pouco agora. Gostaria também de esclarecer para o senhor, se às vezes demora um pouco a minha postagem como essa outra, porque o texto foi muito grande, foram três blocos para todo mundo ver, todo mundo tomar ciência do que aconteceu e todos viram que o gestor disse que realmente o dinheiro nosso está sendo, como se diz, desviado. Ele está sendo tirado de uma área e colocado em outra e de uma categoria que já está há seis anos sem reajuste e isso é inadmissível, isso é inadmissível. E isso só vem causando insatisfação na tropa. Portanto, agradeço aos companheiros que foram lá na câmara com a gente lá e o movimento está começando a criar força novamente. A prova disso foi que já aumentou o número mais das pessoas na Assembleia e acredito que daqui para frente vai aumentar mais e mais se o governo não chamar a categoria para negociar, não chamar as lideranças para conversar, correto? Então, selecionei aqui a matéria de hoje e eu vou começar falando do auxílio faldamento. O auxílio faldamento vai ser pago em janeiro, vem um dinheiro a mais, juntamente com quem está de férias aí, pegar férias, pegar décimo terceiro. Portanto, isso aí é uma força a mais que você vai ter, é lógico que vai ter que comprar o uniforme e tudo, mas procura aproveitar o máximo que você puder do uniforme antigo para você não gastar muito dinheiro e dessa forma dar uma folgada um pouco mais no seu orçamento, correto? Com relação ao nosso serviço voluntário, que foi descontado errado, foi devolvido a primeira parcela, a segunda parcela já está pronta também, vai ser paga agora no mês de pagamento de novembro, que sai em dezembro. Então, portanto, as coisas vão acontecendo, no próximo mês pinga mais esse dinheiro e no outro pinga o outro. Obviamente que não é o que nós queremos, nada disso, obviamente. Isso aí é só as notícias de coisas que estão acontecendo que estão para trás e que nós também não podemos deixar cair no esquecimento. Andei um pouco gripado essa semana, peguei uma chuva lá no meu serviço lá e estou melhorando, me recuperando da gripe, mas então peço um pouco de perdão aqui nas vezes que eu tiver que dar uma torcida aqui, mas faz parte, faz parte da gente, né? Afinal de contas, é a nossa saúde, né? Um companheiro perguntou sobre a situação da reclassificação por causa da lei Madeira no quadro dos subtenentes agentes. Eu ainda não tive essa oportunidade de conversar com o comandante a respeito disso, porque quando eu ia conversar com ele, ia tentar agendar alguma coisa com ele para a gente ver, chamar as ideias, era só para a gente ir aí e conversar a respeito desse assunto, tem muita gente sendo prejudicada. Aí veio a Assembleia, as coisas mudaram tudo, agora está um pouco mais complicado. Mas na primeira oportunidade nós vamos voltar a tratar desse assunto, correto? Portanto, o auxílio fadamento, o pagamento serviço voluntário, a Assembleia. Então vamos ao assunto mais polêmico dessa semana, que é a Assembleia. Aconteceu na quinta-feira, no último agora, né? A Assembleia na Praça do Relógio. E lá o pessoal decretou a volta da operação que foi decretada no mês de fevereiro, quando estava o movimento unificado, e isso teve uma repercussão dessa vez muito grande na imprensa. Até mais que naquela época, quando nós começamos, porque o pessoal naquela época dizia, não, não está acontecendo nada, é isso, é aquilo. E à medida que a coisa foi passando, passando, a gente sabia que depois de dois, três meses, é que ia aparecer o resultado do início da operação. E agora todo mundo já está preocupado, né? Também não é para menos. Agora, sou contra ficar simplesmente querendo a cabeça dos companheiros. Também não é por aí. Olha, o governo, nós estamos desde fevereiro negociando com ele. Nós já estamos chegando no mês de dezembro. Quase dez meses. Durante as nossas negociações, foram feitas inúmeras promessas, né? Para a gente, inclusive, para o movimento unificado, né? Foi assinado um documento pelo senhor Vilmar Lacerda, prometeu na antecipação do risco de morte, que não aconteceu mais uma vez. Prometeu pagar os duzentos reais que tinham dado para a gente, da ativa, para os aposentados. Também não cumpriu. E encaminhar a reestruturação da carreira, que também não fez. E foi para frente da televisão e falou isso. Portanto, se tem um dos culpados, para que hoje a situação da polícia militar ou da segurança pública de Brasil está do jeito que está, uma dessas pessoas culpadas é o senhor Vilmar Lacerda, secretário de administração. E o outro, obviamente, que é o governador. Fez treze promessas de campanha, não cumpriu nenhuma, e ainda quer retaguar os companheiros que vão cobrar dele o que ele prometeu. Deveria ter uma punição? É para quem promete os seus eleitores e não cumpre. Isso ninguém cobra. A população tem que saber que a polícia militar do Distrito Federal ela está há seis anos sem um reajuste salarial. Seis anos! Onde nós temos um fundo condicional próprio, que é para custear a segurança pública e ele foi reajustado em 56% durante esse período e nunca passaram nada para a gente. E o próprio gestor falou isso lá na Câmara, que foi tirado mais de 200 milhões da PM e dado para a saúde e para a educação. Quer dizer, as coisas estão se vertendo. Procurem jogar a população contra a gente, onde na realidade os maiores culpados de tudo isso não sofrem nada. Pelo contrário, eles se acham no direito de pegar o estatuto e vir aplicar ele em cima do policial militar onde quem tem a maior culpa de tudo isso que está acontecendo em Brasília são as autoridades governamentais. O governo é o culpado de tudo isso. Por que ele não cumpre? Por que está aí esse tempo todinho e nunca chamou, nunca mais chamou as associações para concluir as negociações que foram iniciadas naquele período? Por que? Então eles não têm culpa de nada, só nós? Então nós temos que aceitar tudo caralho? Os companheiros têm que aceitar tudo caralho? Não, pô. Quando falou lá andar na velocidade da via, nós até entendemos, pô, está chovendo. Está chovendo e o companheiro vai ficar andando igual um doido com a viatura. Se ele bater a viatura, a população tem que saber que quem paga é o motorista. E muitas vezes o companheiro da guarnição ainda ajuda, tira do próprio bolso e vai pagar. Porque isso aí é uma solidariedade. Agora, isso não pode ninguém falar para a população? Que se o PM colidir uma viatura dessa de cento e tantos mil reais, ele vai ter que pagar do próprio bolso? Não, o período está chovoso, tem que tomar cuidado sim, rapaz, com a via de trânsito. Agora, ah, o PM é falha de operação isso, operação aqui, pô, mas vai levar ocorrência para onde a polícia civil está de greve? O que a polícia militar pode fazer, está fazendo. Agora, eu sempre falo, eu vou voltar a repetir, eu ainda não vi uma empresa produzir, dar lucros com os trabalhadores, funcionários, já trabalhando insatisfeitos. Eu não conheço. O governador quer que isso aconteça aqui em Brasília, certo? Então, não é bem assim não, governador. Não é bem assim não, seu Vimar Aracerda. Chegar aqui e vir falar de regulamento para ele, nós conhecemos o nosso regulamento. Sabemos dele, mas também tem uma constituição que nos dá direito. E esse direito? Só porque somos policiais, nós não temos direito de nada? É sim senhor, não senhor e pau na cabeça? Não, rapaz. As coisas não são bem assim também, não. Nós estamos esperando. Eu acho que o comandante-geral agora, quando nós fizemos o movimento estratégico que ele assumiu, ele falou, a responsabilidade é minha, eu vou negociar com o governo, daqui para sempre estou na frente. Aí quando o bicho pega que o policial não está, quer pegar e dar punição para os policiais. Eu acho que agora é o momento de chamar as associações, sentar, as outras lideranças que estão aí também, sentar todo mundo, sentar, conversar, ver quais são as reivindicações e marcar uma reunião urgente com o governo para que ele nos atenda novamente e cumpra o que foi prometido. Eu acho que é por aí o caminho. Engraçado, você, a pessoa te promete uma coisa, quando você vai cobrar dinheiro, ele ainda acha ruim, você que está errado. Outra coisa, oferecer para a gente 15% igual está oferecendo para a civil, não quer dizer que é bom para nós não. Isso é dar um tiro no nosso pé. Na categoria que está há 6 anos sem reajuste, pegar 15% em 3 vezes, não, isso não tem condição não, isso a gente não vai aceitar nunca. Olha, para a gente iniciar uma negociação, ele tem que primeiro pagar o dinheiro dos aposentados, que ele prometeu da outra vez. Segundo, encaminhar a reestruturação para depois oferecer uma proposta de reajuste para a gente. 15% para um soldado não dá nem R$ 170. 15% para um delegado, para um agente aí, vai dar mais de R$ 500. Para um coronel dá mais de R$ 700, R$ 800. Aí sim, ajuda eles, mas para o soldado nosso aí não dá. E o policial nosso que está aposentado, não tem promoção, não tem nada. E ainda aposentou como soldado, vai viver de quê? Vai passar fome? Não. A situação não é bem assim. A situação está muito grave. A situação da Segurança Pública do Brasil é muito grave. E estão tentando tapar o sol com a peneira. Bom, portanto, o caminho é esse aí. É o comandante tomar a frente das negociações conosco, e até o governo, a gente sentar e negociar, e ele ver as medicações da PM. Porque senão, daqui um pouquinho vai estar instalado um caos dentro da Segurança Pública. Eu quero deixar bem claro para todos os companheiros da Polícia Militar, eu estou do lado da categoria. Onde a categoria for, eu quero decidir, eu estou dentro.